Música Sexto é parar! e quero me cansado se mexer com o elevador E quero ver a vara più pe inspirational E quero ver o vento para a vodka em rosariken E quero ver os fones fue todo seobi e quero te dançar! eko o rouge Eko a rosa... Eko a rosa... Eu quero ver a palha do porquê do balançar, eu quero ver o vento a palha do porquê do sapo, e eu quero ver o vento a palha do porquê do sapo, e eu quero ver o vento a palha do porquê do sapo, e eu quero ver o vento a palha do porquê do sapo, e eu quero ver o vento a palha do porquê do sapo, e eu quero ver o vento a palha do porquê do sapo, e eu quero ver o vento a palha do porquê do sapo, e eu quero ver o vento a palha do porquê do sapo, e eu quero ver o vento a palha do porquê do sapo, e eu quero ver o vento a palha do porquê do sapo, e eu quero ver o vento a palha do porquê do sapo, e eu quero ver o vento a palha do Eu quero ver o meu 넣고 apagar de um груceiro salário Eu quero ver o meu seiner, esse fogo se parar E quero dançar no chiqueira por aí Eu quero ver a parede um pouco queira eu balançar E quero ver o meu mão apagar do meu direito sítio Eu quero ver o meu foe nesse fogo se parar E quero dançar no chiqueira por aí Eita com o Rosário! Eita com o Rosário!